Achei Rapaz Cadê a roca? Satisfação rapaziada Seja bem vindo ao vídeo Venho aqui no começo do vídeo pedir pra você um favor Um grande favor Infelizmente o youtube não está entregando meus vídeos corretamente Então eu vim aqui pedir a sua ajuda Se você puder compartilhar, mandar esse vídeo em algum grupo Até mesmo postar no status Ou no stories do instagram Todos que me marcarem no instagram Eu irei estar mandando um salve especial no próximo vídeo Então eu conto com a sua ajuda nisso Então é isso, acompanhe o vídeo Já vai? Beleza, vai então Essas pedras dá pra aproveitar Uhum Já vou Puxar o cover aqui atrás dela É, fica ai que eu vou virar Não, não tem pressão Não Não, já avança viado Vai avançando pra eu poder correr lá pra parede A cidade cai tudo de copo Tá tomando muito dano? Mais ou menos Vai pode ir Tomem cerveja aqui Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Vem na frente Boa, 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 boa Calma, calma Calma, tô pelo canto Tô acompanhando na frente Quebrei, quebrei Boa, boa Cadê? 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 Tem que pegar a bala aqui, né mano? Ela tá com... Eu tô com um roxo aqui Tô só vendo isso aqui Fechou Vou deixar aqui Vou deixar aqui pra tu fazer o risco Ou o cara tem o managal E sanguinho e uma cerveja Tá na criopod? Tá Só que ela é 4 Mas... Não tem nada Tem C4 aí Ah Tu peguei rocket Deixa eu ver Não, o cara tem C4 aí, ó Hummm Que beleza, hein? Ah Esse aqui tá interessante Vou até equipar a armadura dele aqui Que que eu tô fudido Vamos agora começar a roquetagem? Já Vai Vamos ver Ó, a celinha de estego Boa Já tá Não sei C4 Pegou a cela Peguei a cela Ó, polímer... Nossa, muita... Aqui... Ia ter muita munição lá, viado Olha o tanto de... De pólvora Eletrônica Caralho É de metal Deixa aí por... Ó, um elemento Pasta de cimento Vou pegar aqui também Vou... Acho que eu vou trazer o... Vamos ver se... Caralho Vou trazer o dinheiro pra sacar papel Vou trazer o dinheiro pra sacar papel O... O estegozinho tancou que foi uma beleza E quantos... Quantos caras de vida que ele tá ainda? Hum... Ele foi só... Nem a metade É isso... Chegou quase a metade Hum... Deu pra tancar, bom Deu bom Achei um... Mag... Manag... Que porra de bicho que é esse aqui? Managar É... Managar É... Dentro da geladeira Eu vi Caralho... Fechou... Começar a arroquetar os cofres já então Quer ver? Ó... Vou jogar em C4 Cadê? A gente tem algum... Porque o cara só tinha C4 né velho Não tinha parado Ah... Ah... Agora... 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 A de proteção... Oito... É... A de proteção Cara... Uhum... De proteção É isso... Ele tá de proteção? Tá... Ixi... Vai gastar coisa demais... Só no Redzinho aí... A gente acha que dava no Redzinho aí... Deu bom... Ah... Deu bom... Aí... Não vai gastar munição demais aqui... Ah... Sabe que era... Sabe que era bom como lembrei? Como é que não pegava os cofres... Mas é que não decai esse não... Hã? É que não decai esse não... Não... Outro dia... Ah... É mesmo hein... É? Porque você quer muito cofre... É... Quebrou fácil, fácil... Vai tomar ela bem fácil... Salve Alan... Bom dia... Quebrou? Quebrou... Pode deixar quebrar o outro... Calma... Aí ó... Quebrou... Vamos ver... Tem uns Dino... Tem uns Dino... Tem uns Dino... Uhum... Tem uns compostos muito bons... Tem uns 4... Aí eu Detonador... Aí o Detonador... Agora é bom... Caraca... Gostei... Ó... Mais 20... Ficado... Isso aqui tá interessante... Tem espadinha... Pan... Mantis... Outro Magna... Managrimar? Sei lá como é que fala essa porra Fechou E esse aqui é o que? Ah tá 150 Megatélion Vai levar os Megatélion? Não Mas já tem também alguns lá né 60 Deixa eu jogar SC4 Siriana entende o que eu vou dizer Olá Siriana Welcome to my live Onde você tem de mim? Só ontem é tristeza por ter perdido da live Vamos rapaziada, a parte mais interessante Foi essa aqui Bora estourar E Nossa Tá dando muito pouco dano Tem rocket contigo ai? Rocket Ou bala? Rocket tem, tem, tem Aqui ó É ó Achei que ia dar um puta dano lá Não dá não Tá rasando ai Ah nem 30 foda Vou gastar tudo aqui então Vou colocar 30 Vou colocar tudo aqui não É melhor Uta Depois nós vamos tomar mais propriedade do ativo O mato O pacote vai dar para nós quem vai seguir É Esse aqui vai ser Esse negócio de proteção é menos É Mas o que você tem de proteção que eu não entendi ainda É A proteção na estrutura Acho que é que começa agora Aí foi Ó Ai tomei uma cerveja ainda sem querer Ó Ó Dá 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 Agora dá para não quebrar uma fileira boa ali agora Tristeza por ter que dizer Ó Ó Ó Tristeza por ter que dizer Ó Tristeza por ter que dizer Tristeza por ter que dizer Ó Tô vendo bolsinha nenhuma ali hein véi Esses cofes são tudo vazio ó Peraí, peraí Não atira não Ei Tudo vazio viado Sabe se tem Celo de aranha Celo de que? Vai dar o sol Por que que esses 30 vazio? Tô Des... Desconfiado hein A gente não vai ter que domar uma artropreola aqui no meio do raio Mentira, tem bastante pólvora, não tem? Ali Mano, vou até pegar esse aqui bá Essas... Vou pegar um pouco desse metal Vamos pesar mesmo Pegar esse aqui Tudo O couro O cristal também precisa né Para não fazer mais bala Tô apertando o contra, achando que vai atirar sozinho. Ó, foi melhor, quebra aí. Esse managimara aqui é o que mesmo? Que lá, que dá pulando. Vamos ver, tem bolsinha. Não tem bolsinha, haha. Três cofres, tá? Ah, quebrou um. Tá vendo bolsinha? Ó, vamos ver. Ah, nada. É, fomos tapeados. Fique tapeado! Pega a posição, né? É, aham. É, ó, 500 munições nenhuma. É, tem que dizer. Não tem que secar isso aqui não, mano. Não ia mesmo não. Isso daí que sofreu pra caralho, coitado. É, bem que nós conseguimos o botão posto, né? É. Isso não vai dizer que foi bom, pô. Foi? Isso aí dizem que foi bom pra nós, é? Foi. Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo, primeiramente pra agradecer você por ter assistido até aqui. Esse foi alguns momentos da live. Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch. Ele vai começar a fazer lives com mais frequência lá. Então não perca. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, porque é muito importante pra mim. Então esse foi o vídeo, obrigado quem assistiu até aqui e até a próxima.